Senhoras e senhores espíritas, sejam bem-vindos demais ao nosso canal Espiritismo Raiz que por coincidência é o maior canal espírita do mundo então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já deixa o seu comentário se você é um espírita raiz ou um humano raiz e é isso aí, vamos lá, não sei se eu gostei dessa luz não, melhor sim bom, é o seguinte galera, eu já quero falar pra vocês assim vocês sabem que eu tenho um outro canal, chama Beija Se Você Tem Coragem que eu já fiz uns vídeos de culinário, um monte de coisa mas também tem muito vídeo bom do Espiritismo lá e eu entreguei esse canal, entreguei não, na verdade é meu ela acha que é dela, o canal é do Dina, porque na verdade é meu, assim é minha ainda mas tudo bem, eu entreguei pro meu canal, pra minha pupila que é minha aprendiz de vídeos espíritas e ela na minha concepção tá fazendo um excelente trabalho ela é nova, mas ela é super esperta, só a cara que ela tem de tonta porque o resto, tô brincando também vai lá no canal dela, que é o Veja Se Você Tem Coragem e você vai verificar e dessa semana eu vou pra Londrina ela vai me entrevistar, pessoalmente e a gente vai gravar isso em vídeo então vocês podem colocar as perguntas que vocês querem que ela faça aí pergunta de qualquer tipo, tá? pode ser de Espiritismo, pode ser de vida pessoal pode ser de qualquer coisa, eu vou responder as que tiverem mais like então você faz a sua pergunta aí abaixo e você dá o like pra pergunta que você gostar e eu vou responder elas lá fica ligado, vai ser bem legal essa entrevista já se inscreve no canal, obviamente lá também, né? então tá, então vamos lá, né? falando do Divaldinho que respondeu a pergunta do Amaury Jr. o Amaury Jr. chamou ele, né? pra fazer uma entrevista e o Amaury Jr. perguntou o seguinte nesse caso do menino, hein? o que que você pode nos dizer? o que que o Divaldo falou? olha é eu não vou tentar imitar não vou tentar imitar porque vai sair muito feia mas ele falou o seguinte é é um caso de psicopatia um psicopata algo que tá na cabeça do cara foi isso que ele disse isso tá errado? óbvio que não realmente esse tipo de ação ele não é uma ação que o cara visa um ganho, né? por exemplo quando o cara vai roubar um banco a gente sabe que é algo extremamente errado mas o cara tá pensando o que? em pegar o dinheiro em prol dele quando o cara vai passar a perna em alguém ele pensa em pegar a grana em prol dela mesma então nesses casos o cara tá utilizando seu livre-arbítrio de forma ruim né? forma com que ele vá realmente depois ter que ajustar suas contas com a providência divina porque a escolha dele foi essa então a gente percebe muita gente malandra muita gente que quer prejudicar muita gente que quer passar perna muita gente que quer que as outras pessoas fiquem más vocês não conhecem ninguém que gosta de de esmagar outra pessoa que tem inveja que fala mal tem um monte de gente o que mais tem na realidade é isso então essas pessoas elas utilizam o livre-arbítrio delas de forma ruim e isso é algo terrível com certeza mas no caso desse idiota aí que bateu no menino matou o menino tudo ele já tinha batido nos outros é diferente primeiro a gente tem que lembrar que existe em cima de toda essa questão questões espirituais do passado então por exemplo tem uma uma indisposição entre a mãe e o menino com certeza porque pra ter aquela frieza embora ela seja má obviamente que nesse caso ela pode ser muito má mas era pelo jeito tinha raiva do menino e eu já expliquei isso aqui no nosso nosso vídeo dos dias das mães há poucos dias atrás que a maioria das relações entre filho e mãe são relações de um passado de ódio por isso que tem tanta gente que se dificulta a se ajustar é difícil se ajustar com as mães e com os pais e com os filhos etc mas assim na questão que o Divaldo Franco levantou e que é muito importante a gente refletir é que o cara que faz isso é um psicopata no sentido que o cara é tão sem noção na verdade o cérebro dele ele fala inclusive do cérebro o cérebro dele não tem a formação certa pra entender tem conexões que não funcionam direito tem neurônios que não estão funcionando de forma correta então pra ele aquilo é um prazer pra ele aquilo é uma coisa normal certo porque que benefício que um cara tem de ir lá e bater numa criança entendeu óbvio que isso é uma coisa de um cara que tem problema de fato não estou falando do que ele é inocente eu vou explicar porque que ele não é inocente tá bom se você fala desse jeito fica parecendo que a culpa não é do cara na verdade isso que ele está passando agora é uma expiação por outra vida outra vida que ele fez coisas ruins com as pessoas e ele reencarna com essas limitações físicas ou seja ele não tem a consciência do mal que ele faz só que é uma expiação do passado é por isso que ele se ferra ele é preso ele poderia por exemplo ter sido espancado pela população e morto e várias outras coisas então é consequência das expiações dele passada vir com essas anomalias cerebrais vocês entenderam essa é a questão então muitas vezes o plano superior se utiliza desses caras pra por exemplo fazer 20 pessoas morrerem não tem vira e mexe né parece isso por exemplo o maníaco do parque ou aquele cara que matava as vítimas lá nos Estados Unidos tem um monte disso eu nem gosto de falar desses temas porque a hora que eu começo a falar eu me conecto nessa vibração terrível então eu até recomendo vocês a não ficar conversando sobre isso na rua com as pessoas mas hoje a gente tem que falar porque é questão de entendimento que a gente precisa obter então quando isso acontece o cara chega com problema mental reencarna o cérebro dele não forma direito ele não tem um cérebro normal os psicopatas eles pensam de forma diferente eles não tem como perceber o que é certo e o que é errado e essa é a questão pra ele por exemplo matar alguém é uma coisa de boa é tipo tomar um café da manhã ele não tem remorso nenhum não porque ele é uma pessoa má porque ele é uma pessoa que não está organicamente equilibrada biologicamente equilibrada na formação do cérebro dele lá tiveram conexões que não foram feitas propositalmente pra que ele seja dessa forma isso não sei se eu estou conseguindo passar pra vocês porque é um complexo isso aí mas isso é a expiação dele ele reencarnou assim porque ele fez besteira lá atrás em outras existências então ele vem todo bagunçado pra passar por essa vida assim aí o que acontece ele faz coisas erradas e aí ó ele se ferra ele vai ficar na cadeira ele vai apanhar ele vai ser morto sei lá mas o fato é que o plano superior então ele utiliza assim vamos criar agora uma história fictícia Joãozinho foi lá passou a perna as pessoas prejudicou os outros penalidade dele reencarnar sendo um psicopata então ele reencarna sem a noção do certo e errado sem o remorso os psicopatas não tem remorso então quando ele é criança ele mata e tortura os animais quando ele é adulto ele vira um assassino e o plano superior faz e fala assim beleza vamos usar esse assassino aqui pra fazer outras pessoas espiarem e aí o assassino vai encontrar com 20 pessoas e vai matar aquelas 20 pessoas e as pessoas vão espiar ai meu Deus Eduardo mas isso é muito traumático e Jesus vai permitir algo tão ruim se Deus quisesse se Jesus quiser ele acaba com toda a fome e morte com o vídeo do mundo em um segundo ou até menos na verdade ele faz assim acabou ele apaga até da nossa cabeça essas informações porque eu já vi já os espíritos apagarem a informação na cabeça das pessoas então se eles quiserem eles fazem isso mas por que ele não faz porque nós estamos em evolução e a gente precisa disso pra evoluir e as pessoas que cometeram suas faltas no passado que hoje você fala assim ele era um homem tão bom tinha dois filhos não prejudicava ninguém ai ele foi ser assaltado o bandido foi lá e matou ele não é uma crueldade sim o bandido é um idiota vai pagar por isso certo mas o cara morreu porque tinha que morrer dessa forma porque lá no passado em outra vida antes dele ser um homem tão bom ele era um homem ruim isso faz menos do que parte do nosso aprendizado isso aconteceu comigo com você e com muitos outros principalmente os que estão aqui na terra já abro um parênteses aqui pra falar pra vocês o seguinte que aqui no canal Espírito de Mais a gente fala a verdade se a pessoa não está pronta eu lamento melhor procurar esses canais que eles falam assim hoje nós vamos pensar por favor porque aqui é verdade na lata é aprendizado são situações reais baseadas no que o Eduardo acha não baseadas no que está nos livros de André Luiz Chico Xavier Allan Kardec e também na conversa com os espíritos e a vivência e o bate papo com o meu mentor que é o apóstolo Pedro que manja pra caramba dos paranauê então eu pergunto pra ele as coisas eu converso antes de fazer um vídeo e coisa e tal porque a gente se questiona por que que Deus um questionamento que vem muito na cabeça quando você não é uma pessoa um cristão de verdade e o que eu chamo de cristão de verdade um espírita não que os outros não sejam de verdade mas o cristão espírita ele consegue entender os preceitos de Jesus de forma 100% entendeu os outros ainda não entenderam totalmente mas vão entender claro a gente também passou por essa fase vocês acham que existem religiões de vários tipos por que? porque cada nível evolutivo vai ter que ser compatível com o tipo de religião mesmo aqueles bem primitivos que precisam matar animais etc pelo menos eles estão andando na evolução vocês entendem? então é preciso que eles passem por esses processos evolutivos pra chegar um dia por exemplo ao espiritismo e por que que eu falo pra vocês que o espiritismo é religião da última moda? porque com o crescente aumento das almas evoluídas que estão reencarnando nesse planeta chamado terra o espiritismo vai crescer cada vez mais ainda não começou tá começando agora isso e por que que eu digo isso? porque essas almas não vão aceitar religiões que não tem sentido não vão aceitar religião que fala que Adão e Eva foi criador da terra do barco não vão aceitar que por exemplo um ateu que na minha concepção é burro porque não consegue entender uma coisa simples que nós não podemos ser criados do nada por exemplo essa água aqui essa água aqui vai ser criada do nada? não alguém fez o plástico alguém fez a água não tem nada que foi criado do nada aquele que criou tudo é Deus então não tem como até se o cara for um ateu ele acredita em Deus quem criou a gente é a matéria então a matéria é Deus então quem criou o átomo que iniciou o universo esse é o Deus esse é o nosso criador e é isso que o espiritismo explica mas então o espiritismo ele é a última tecnologia em religião ele vem trazer a verdade pra nós de uma forma entendível pra todos os espíritos evoluídos então é por isso que você não consegue colocar na cabeça da sua namorada do seu namorado da sua mãe do seu primo do seu vizinho o espiritismo porque a evolução dele não permite ele pode até ser inteligente ele pode até ter um bom cargo ele pode até falar várias línguas mas ele não tem essa evolução a alma dele não tem essa evolução pra que ele olhe o mundo dos espíritos e fale assim legal entendo acredito e gosto então pra ele é muito confuso isso ele pode até ser inteligente mas não vai entender essas questões ele fala não acredito nisso então você pega o espiritismo ele é muito claro direto e verdadeiro você pode procurar você não vai encontrar nenhuma contradição no espiritismo você pode procurar algo que esteja errado você não vai encontrar eu sou um cara super científico quando eu conheci o espiritismo eu conto aqui vou falar agora eu passei por uma expiação inclusive tem um vídeo aí vocês escrevem assim quando eu comecei a falar com os espíritos espiritismo raiz aí você vai ver esse vídeo aí que eu conto essa história eu fui na igreja católica e ouvi o cara falando que a morte existia porque Adão e Eva pecaram o que eu tenho a ver com Adão e Eva eu fiquei pensando o que é que Adão e Eva se ferrem os caras vão lá comem a maçã e eu vou me ferrar por causa disso o que eu tenho a ver com isso nem conheço os caras nem tinha nascido agora eu vou me ferrar porque os caras comeram a maçã sei lá que maçã é essa quem disse que essa maçã existiu não sei mas eu não tenho nada a ver com isso mas a gente sabe hoje que Adão e Eva são os exilados de capela que perderam o paraíso que estavam lá em capela de boa e aí a capela passou de pra regeneração e os caras chutaram Adão e Eva pra cá pra terra que são os povos que a gente sabe os egípcios e tal que vieram naquela época assim hoje já estão muitos entre nós inclusive diga-se passagem então nós tivemos essa questão aí nós temos também os evangélicos eu fui numa igreja evangélica eu sei que tem muitos evangélicos bons não estou criticando a religião de ninguém muito menos alguns religiosos são muito bons existem muitos evangélicos muito castólicos bem melhores do que dirigentes espíritas que cobram aí palestras etc mas tudo bem aí eu fui lá o cara firmou o carrão na época eu tinha um carrão pisa que eu estava quebrado que era essa história e aí ele falou não eu vi que ele percebeu isso ele falou não Deus tem grandes planos pra você óbvio que ele queria o meu dízimo então eu pensei mas que porcaria não dá pra encontrar uma religião que tenha sentido aí eu conheci o espiritismo e o espiritismo tinha um livro assim chamado livro dos espíritos eu falei primeiro não tem de quem que é esse livro primeiro né dá aquele medo porque você fala que pensar que você pegou o livro dos espíritos devolve pra eles eu não quero que eu pegue o livro dos espíritos o cara vai chegar três horas da manhã um espírito lá na minha casa cadê nosso livro livro dos espíritos e aí na capa com o Allan Kardec assim ó Allan Kardec meio né que os cara dá assustada coloca uma capa dessa e ela põe o nome livro dos espíritos aí minha tia falou eu vou te dar o livro dos espíritos eu falei não deixa pra eles eu não quero ela falou não é isso não é deles eu sou o nome então tá bom então me dá me empresta aí eu falei eu olhei cheio de perguntas eu falei eu falei então beleza eu vou chegar na minha casa vou encontrar alguma coisa que não tenha sentido nesse livro e vou quebrar essa religião e vou seguir minha vida idiota né resultado até hoje eu procuro alguma coisa e tá tudo certo lá tudo que tá escrito lá há 200 anos atrás tem muito sentido e muitas coisas que a ciência hoje descobre tá conivente totalmente com o que tá escrito lá então não tem que esse papo de assim ah religião e a ciência não sei o que eu desafio qualquer cara químico físico qualquer profissão a vir debater comigo sobre qualquer assunto eu duvido que não tenha nada que ele possa falar isso tá errado no espiritismo as pessoas têm medo porque antigamente a igreja católica falava assim ah porque a terra é o centro do mundo ah porque falava um monte de abobrinha então as pessoas têm essa mania de falar que a religião a ciência desmente a religião não desmente nada só se o cara foi burro porque a ciência não desmente religião nenhuma inclusive eu vou até fazer um próximo vídeo sobre isso eu tive várias curas espirituais o próximo vídeo vai ser sobre isso sobre as minhas curas espirituais que até hoje ninguém conseguiu explicar científica ou seja a religião quebrando a ciência eu tenho exames antes e depois é isso né galera essa opinião é abaixo hoje eu me empolguei falei até demais mas é isso aí muito obrigado pessoal e até a próxima